Nosso valorizante é o meu coração Se eu lute, lute a uma das transas Quando eu vou, manca e sole Se eu te sinto com o meu começo Lefimeste, mostra tudo E me curou que aia diz o que Dentro me, la noce que Ha incontrato per strada Onde parceram? Su navi per mare, frego, non so La resi sono più Onde parceram? Onde parceram? E no rumo, ma, la, la, resisto con te Adesso lì vivò Onde c'è lontana, sona l'horizonte, manca le parole Se eu lute, tu sempre com me, com me Tu me aluna, sona lì com me E o sol e tu sempre com me, com me, com me, com me Onde parceram? Onde parceram? Onde parceram? Onde parceram? Por que, Pagina, tsunami permanece, eu não sei.